Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Café Conde Leilin. Gente, eu tô arrumando a área de serviço aqui. Eu esqueci de fazer o vídeo, filmar, mas tá uma bagunça. E tô querendo melhorar essa área de serviço, certo? Porque aqui tem um monte de coisa aqui em cima. Eu vou lhe mostrar, peraí. Pronto, gente. Tinha aqui, eu vou lhe mostrar. Isso aqui são azulejos, né? Azulejo ou cerâmica ali, a cerâmica. E tava aqui em cima, tem um pacote, tem dois pacotes. Aí coloquei aqui, tinha esse negócio aqui que tava desmontado, eu montei, né? Pra botar as coisas aqui de baixo, aí botei aqui, direitinho. Aqui eu limpei, eu tô limpando, organizando aqui tudinho. Eu tô varrendo aqui, ó, a sujeira que tinha, né? Eu tô ajeitando aqui porque tem um monte de bagunça aqui. Essa porta vai sair daqui e vai ficar no lado de cá, aqui, ó. Ficar aqui. Porque essa porta aqui é bem pesada. Eu tô querendo colocar essa porta, ó, com mais, mais adiante, essa porta, nesse lado de cá. Aqui. Bem organizar, bota aqui e puxar pro lado de lá, né? Mas eu não sei se eu boto essa porta ou bote, tipo, uma gradezinha aqui. Porque aqui é fresco, aqui é muito fresco, aberto. Aí o vento vai tudo pra lá. Muito fresco, porque lá na frente é um pouco quente. Porque o sol se põe, né? O sol se põe, aí é quente. Então, pronto. Aí eu não sei se realmente coloco a porta ou não. E aqui eu vou mandar consertar essa parte aqui, ó. O buraco, né? Que tem um buraquinho aqui. Esse balcão aqui, talvez no final do mês, no final desse mês agora de julho ou final do mês de agosto. Aí eu vou ajeitar esse balcão aqui. Mas adianta, é tudo devagarzinho. Entendeu? Então, a minha plantinha tá aqui. Vou deixar elas aqui por enquanto, né? Pra depois eu resolver. Aí eu vou terminar de fazer as coisas aqui. E outra coisa que eu quero ali é mostrar. Pera aí, ó. Pronto, gente. Ó, tá uma bagunça. Tá cheio de água aqui. Eu vou limpar. Porque o rapaz, ele veio consertar, colocou. Lembra que eu falei aqui, ó. Que tava com problema isso aqui, hein? Não tava bem. Não tava nem abrindo, nem fechando. Tava tudo solto. Aí ele ajeitou, né? Aí tava vazando água. Aí eu vou limpar aqui. Tirar a água. Depois, quando eu terminar o serviço de lá. Lá de trás. Eu vou mandar. Depois... Aí eu venho aqui. Tá tudo cheio de água aqui. Chega que tá molhado o chão. Tudo molhado de água. Tá vendo? Tá um caso sério. Eu vou botar o rudo. Aí eu vou ajeitar as minhas roupas. Tem um rapaz aqui. Vai colocar a lâmpada lá da sala. Certo? E também o quarto do meu menino ali em cima. Que falta colocar ali em cima. Botar o negócio aqui. E interromper o que tava sem. Acho que a pessoa que saiu daqui arrancou tudo. Arrancou isso. Arrancou isso aqui também. Arrancou tudo, né? Nunca vi uma coisa dessa. Aí eu comprei, gente. Tem comprado. Isso aqui também. Isso aqui eu ganhei do meu amigo. Que ele me deu. Então é isso aí, gente. Fica aí que ainda tem mais coisa pela frente, viu? Aproveitando, gente. Se inscrevendo aqui. Ativando o sininho pra receber as notificações. E compartilhe este canal. Pra poder esse canal crescer cada vez mais. Porque o YouTube, ele não tá divulgando o meu canal. Porque a gente tem um ano pra poder chegar aos 100 mil inscritos. Já passou um ano. Já tenho, acho que, três ou quatro anos. Eu não consegui, de maneira nenhuma, como é que se diz? A chegar aos 100 mil inscritos. Então, aí eu gostaria que vocês compartilhassem, certo? Esse canal meu. Pra poder, esse canal, crescer. Porque o canal também é de vocês. Tá bom? Fique aí, porque tem mais coisa. Olha, gente. Eu tenho esse pedaço de vidro aqui. Eu tô querendo colocar ele naquele banheiro ali. Pra colocar shampoo, essas coisas tudo, entendeu? Assim, botar na parede. Assim, ó. Colocar assim, sabe? Na parede. Então, eu tô querendo, né? Fazer isso. Então, eu vou guardar. Porque não precisamos. Aí já tem. É verdade? 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 Vamos lá. 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 Aqui é o seixo de roupa, ali pra botar alguma coisa. Eu posso tirar daqui, né? De cima, botar ali embaixo, como água sanitária, sabão ali. Isso aqui é sabão e pó. Aqui é pra pendurar as coisas com a minha vassoura, né? Minhas plantinha, minhas plantinha, aqui em pastinha de roupa, né? Aqui tá tudo bem organizou, né? Eu vou fazer uma área gourmet, né? Mas eu vou fazer uma área gourmet, né? O que é que eu preciso, né? Porque eu vou fazer uma ajuda, né? Eu vou fazer uma ajuda, porque eu tenho que ser uma parte que seja pra colocar esse produto aqui, ó, né? Amaciando essas coisas assim, eu tô querendo botar ali, ó. Ali fica a parte da lavanderia, né? E essa aqui seja a parte gourmet. Mas você coloca aqui, se eu preparar aqui, uma área gourmet, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divisória aqui. Assim, tipo uma aquelas portas sofonas, né? Vai e volta. É assim, pá. Alguma coisa assim que empata aquela parte ali, né? Aí eu vou ver. Pronto, gente. Agora eu vou no banheiro, que eu vou ter que arrumar meu banheiro agora, né? A parte aqui, ó, vou espremer aqui, espremer, espremer, espremer o pano, enxugar, né? Vou botar... him que eu vou ter que abrir aqui, ó. Tchau. Tempo, gente. Tempo, gente. Tempo... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.